Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Ofacnic online Inferno Ai Merencio… Eu agora estou aqui. É um loungłościan negro e é outra pessoa. Obrigado Guedes. Trying to resolve a parada. Ô Víto, então assim… Vamos fazer o seguinte. Eu preciso que você conecte o círculo que está alumiado de laranja, no seu círculo achatado. Ó. Pode... Eu acho que o B eu vou deixar com você. Me dê um cabué. É necessário você ter um cabué? Depende. Se você me der um que eu precise, mas a gente pode fazer um escambo. Pode. Você precisa de dois cabués, velho? É porque a gente pode tentar minimizar as paradas, entendeu? Cara, por que tem três C's aqui, Vitor? Você explode os bagulho e esquece de pegar. Como que você vai saber todas as conexão, animal? É porque eu falei que ia resetar. Eu botei todos os cabos no lugar. É isso que eu tô resetando. Entendeu? Então vai. Não, não tem... Eu vou fingir que eu entendi. Então pega os dois T's. Você tá com os dois T's na mão. Tô. Você me deixou com dois cabos, né, amigão? O que eu vou fazer com dois cabos e fiar no cu? Não, tá tranquilo. Ó, deixei um cabo sem pra você. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sou. Tá. Vamos lá. Vamos. Vamos tentar trabalhar nesse círculo. Tenta ligar ele no círculo achatado. Pode ajudar não, mendigo. É, vai ser ruim eu ter esses dois bichos aqui. Foda-se. Vamos de volta. Você tem quantos C's na mão? Tenho um. Me dê um C. Vou te dar. Agora, ó. Vem comigo, Vitor. Vem comigo. Vamos começar por outro lugar. Vamos começar por você. Bora. Mexe esse seu início azul aí. Bote ele pra sair de dois lugares. E pra sim? Perfeito. Jogador. Agora, o que eu quero que você faça? Além de ir pro inferno. Tô brincando. Eu gosto de você, Vitor. Tô ligado. Eu quero que você faça o seguinte. Dois pontos. Não deu certo isso, na verdade. Pode tirar. Legal. A gente vai ter que explitar a nossa saída de qualquer forma. Vai? Vai, vai ter que. Porque você precisa de uma saída da cor que você tá mandando também. Era tu que tinha entendido, Só saber. Porque eu posso explitar ela, ó. Olha pro seu quadro. Eu posso explitar ela assim ou assim. Tá. Qual te ajuda mais? Se você explitar assim, o que eu poderia fazer? Dessa maneira e dessa maneira. com o laranja indo pro escudo, pra cruz do Vasco, me fode. Certo. Então, tiro. Né? Eu não conseguiria colocar ele em outro lugar. A não ser que fosse assim. Né? Me fode também. Entendeu? Ó, gnomo, segura aí, meu querido. Fica dando dica não, amigo. Dá um time-out nesse viado, pô. Segura esse cu, porra. Dá um time-out nele, pô. Segura esse cu, porra. Dá um time-out nele, pô. Meia horinha pra ele ficar tranquilo aí, silenciado. Ô, Edu, dá meia horinha no Vitor aí. Quer mandar no meu chat também, caralho? Ah, vai se fuder, pô, você parece uma puta. Bota essa porra é multi-only. Tá bom, tá em multi-only. Não tá não, que eu sei que não tá. Dá em multi-only. Não, tá, tá mesmo. Dessa vez tá mesmo. É... Dá uma porra. Agora, vamos fazer o seguinte, Vitor. Tá, tá, pode abrir, você vai ver que tá mesmo. Eu perdi meu tempo ouvindo sua live, já não basta quando eu abro e pago esta merda. Toda vez que eu abro essa porra, tem que pagar. Credo, você é bravo, mano. Eu, hein? Toda vez que eu chego lá, tem lá um fio pra entregar, é foda, né, velho? Fica triste. Fica... Ué, como você acha que a nossa amizade é mantida? Por amizade sincera, mano? Pelo amor de Deus. Vai, porra. Vai lá, Vitor. Vai lá, ó. Eu lembro que o seu... o seu... o seu círculo achatado... É... É... É importante pra você de alguma forma, né? Uhum. E você consegue chegar no final com esse círculo achatado com o laranja, certo? Uhum. Então... Você consegue chegar no final usando o... o... o T? Você falou que não, né? Repete aí que eu tava no zap. Sabe o T? Sei o T. Então... Você consegue usar ele pra chegar no final? Consigo. Desse jeito, assim, ó. Legal. Então mantenha isso. Agora... O azul... Vamos pro seu azul agora. Bora. Mande o seu azul pra algum lugar. Eu posso mandar o meu azul assim, ó. Pra cá. Ah... É só. Só. Beleza. Jura? Juro. Tá errado isso. Agora eu joguei o... o laranja... pra bola. Eu consigo fazer isso aqui. Só? Só. Puta que merda. E acaba os cabos. Acaba os canos. Aí eu vou precisar de um... É... Desse jeito aí eu não vou conseguir conectar porque é um... laranja com o azul... dá roxo. Aí... explode. E aí? É. Tá fazendo frio aí, Merencio? Tá. Tá fazendo frio. Já pensou em usar o moletom? Ha 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 ha! Mas é um... filho da puta mercenário. Eu fiquei sabendo que na loja tem até um... descontinho bom, né? Uma promoção, digamos. Desclamação loja, né? Até dia 16, se não me engano, né? Moletom. É, moletom. Na compra de moletom. Usando uma... o cupom uma camiseta. Hum. Você ganha uma camiseta grátis e ainda mais o frete grátis. Nossa senhora. Jogador, né? Mas aproveitando aqui na gameplay, diga mais o que você quer, meu amigo Mervius. Eu quero mais... É que você se foda. Não, 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 não. Não quero que você se foda, não. Obrigado. Eu quero que você pegue esse azul que eu te mandei. Peraí, tira todos os cabos. Pega esse azul. Não, não, não. Não tira todos os cabos. Me arrependi. Mantenha esse cabo. Você vai tirar o... a casinha? Pentágono? Tirei. E mandar para o... para outro lugar. Posso fazer isso aqui, Merencio. Qualquer outro lugar. O que você fez? Tirei um cabo e coloquei de volta. Uau. Não. Esse aqui. Cara. Cara, pera. O que você acha da gente não jogar mais essa merda? Vai, beleza. Você não tem capacidade de só falar, pô. Foi mal, Vitor. Eu não tenho capacidade de tentar lhe ajudar. Ah, bom. Ah, bom. Porque tem capacidade de jogar até tenho, mas eu não tenho capacidade de ajudar você, mano. Pô, de jogar e você chamar isso de jogar? Rapaz do céu, Vitor. Mano, eu estou me esforçando, cara. O foda é que seu esforço é inútil, pô. Quanto para manter a amizade quanto para jogar, velho. Cara, o seu esforço ele é inútil, cara. Ele é inútil. Estou vendo, cara. É a mesma coisa que você está tentando... Melhore, hein? Alimentar com uma panela de arroz numa parede. Não funciona. Precisa uma barra de naftalina, Vitor. Vitor, já sei. Já sei. Vamos concentrar. Vamos deixar o amor fluir para as nossas vezes. Se a gente ficar bravo assim, não vai dar certo, pô. Não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, Vitor. Fala. Você dá a call agora. Esse é o grande problema, tá? Vou precisar de um cabo a mais. Você vai ter um cabo sobrando ainda. Vai. Me fala qual você quer. Eu não tenho nenhum sobrando, assim. Eu não estou usando nenhum agora. Você tem quantos cabos C? Tem dois. Dê um. Tá aí. Vamos lá. Você vai precisar que eu ligue um azul em alguma imagem, correto? Correto. Tá. Eu quero saber se aqui fica bom para você. Teoricamente, está muito cedo para falar, mano. Mas bota aí. Muito cedo para falar. Vamos fazer isso aí. Bota isso aí. Tá, mas você quer que eu jogue para onde? Você tem que me falar para onde você quer que eu jogue. Eu quero que você pegue esse azul. Você pode jogar esse azul. Quais são as seguras que você pode jogar esse azul? De forma que não me foda? É. Eu posso jogar para o... Porra, para vários, mano, na verdade. Eu posso jogar para o Círculo e para o Pentágono. Para o Pentágono. Joga no Pentágono. O Círculo vai te foder se eu jogar no Círculo? Vai. Vai. Tá bom, peraí. Deixa eu tirar, então. Pronto, olha o Pentágono. Deu o que aí? Deu meio que bom, mas você explitou isso e quando você explitou para o Escudo, me fodeu. Foi, né? É. Mas no outro lá, no Vasco, deu bom para mim. Tá, então o que é que eu posso fazer? Eu consegui manter no Vasco, dá bom. Então, assim ficou de boa? Nada mudou aqui. Nada acendeu, nada aconteceu. Para poder fazer isso aí do Vasco, eu vou precisar de um cabo B. Se você me dá um cabo B, você se fode. Não, vamos fazer, depois você me dá o que você tem. Vai, vai, me dá o cabo B, vai. Deixa eu dar a tua conversa merda. Já está aí com você, meu amor. Tá? Não, não está, não. Vê aí. Está aqui já, está aqui já, está aqui já. Pode pegar, pode pegar esse cabo B, vai. Tá. Como é que ficou a situação aí? Diga aí. Agora ficou legal. Agora, para mim, estava onde tinha que estar mesmo. Trabalhe agora. Trabalhe. Beleza, vamos trabalhar. Agora, o que eu tenho aqui em mãos, eu preciso te mandar o laranja, porém, eu preciso também ter a saída laranja para o... E a saída laranja tem que estar, mano. Espera aí, me fala qual cabo você tem. Eu tenho dois C e o cabo B. Ó, me tira uma dúvida. Assim, fica bom para você? Não mudou em nada. O que é que você está precisando? Espera, 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 espera. Isso aqui... Ia ser legal para mim. O que é isso aqui? Fica bom para você? Você não tem nenhum B sobrando não, né? Não, não tem nenhum B sobrando. E se você colocar nesse círculo, sem ser no achatado, foda-me a play. Tá. Rapaz... É porque agora eu só tenho o T. Você consegue colocar no pentágono alguma coisa no pent... Eu vou tirar esse aqui. Vou tirar o B do Vasco. Você consegue, em vez de colocar no pentágono, colocar no escudo? Consigo. Tipo, reta assim? Direta e reta assim? É. Aham. Tá lá. Tá bom assim? Não mudou em nada para mim, assim, para ser sincero. Pode ser sim, por enquanto. Tá, beleza. Agora, vamos lá. Eu... O que é que eu consigo fazer aqui, ô Merfúcio? Com o que eu tenho? Pois não. Tá. Se você colocar o... Se você colocar o bichinho... O círculo... Eu consigo colocar o círculo no Vasco. Não, mas o Vasco eu preciso que seja azul. Certo. Não sei o que você está falando. Você consegue... Porque o azul no meio que já resolveu aqui no meio, tá ligado? É, então você precisa esplitar esse azul para voltar para mim, de alguma forma, mano. Se for para esplitar, para devolver, então eu terei que fazer isso aqui, ó. Ah. Aí. Isso ajuda. Ajudou? Ajuda? Não sei. Vou ser sincero. Eu precisava de um... O cabo B você está usando todo, certo? É, eu só estou... Na verdade, eu não estou usando nenhum cabo B. Eu tenho um aqui em mãos, mas eu não estou usando. E possivelmente eu não vou precisar. Então eu vou devolver. Pelo que eu estou imaginando. Tá. Tome. Agora eu consigo colocar o círculo no Vasco se você colocar o azul no círculo. Consigo. Para já. Resolveu a sua vida? É, precisaria de... Até resolveu, mas precisaria de mais um. Espera aí, rapidão, rapidão, rapidão. Deixa assim, hein? Deixa eu pensar. Pense, meu filho. Pense. Deixa assim, tá? Tá. Show. Até agora os azuis estão ok. É, eu estou refazendo. Vai parecer burro. E de fato é. Tá, eu vou aproveitar e ver o zap quando você está no seu lapso de... Isso. No seu lapso mental aí de... Brilha. Melhor coisa que você faz. Eu ia falar até com o Mozinho, mas infelizmente alguém vai querer dar dica. É triste, né? Então, para mim aqui eu resolvi. Resolveu? É. Tá. Mas está tudo enfiado, já. Agora temos um grande problema, tá? Essa parada que você acabou de resolver, ela foda a minha experiência... Do processo de pensar por quê? Porque se eu fizesse... Porque você colocou um laranja num pentágono, não foi? Você tem como tirar esse laranja do pentágono e colocar no ciclo achatado? Só se você me dar um C. Ah, e se eu lhe der um C? Eu te dou... Ah, aí você me dá o quê? Se você me der um C... Eu te dou o T. Me dê um C. Vai fuder minha parada aqui. Vai. Por quê, Merencio? Agora eu estou com cinco conexões, tá ligado? E do jeito que você colocou, eu não vou conseguir fazer essa conexão. Essa conexão ainda vai estar atrapalhando, pô. No pentágono. Ela estaria mais ou menos... Ó. É, mas o foda é que aí eu fico sem o bichinho lá em cima. Se você me der um B, resolve minha vida ali. Do jeito que você botou. Mas você não pode me dar um B. Mas eu não tenho um B. E se você me der um B e eu te der um T? Eu não tenho um B, porra. Ajuda não? Na verdade, o B já está lá no procedimento. Mas o B não tem, não. Então, não tem como substituir por um T? Não tem. Eu não tenho um B, não. Eu não tenho um B, porra. Eu não estou usando nem um B, só estou usando o cabo C. Entendeu? É um... Ué? Você só está usando o cabo C? Solta, eu estou usando o cabo C. Você não tem nenhum B sobrante? Nada? Não, nada, nada, nada. Você tem dois B? Só tem dois cabos B. Está errado, então, porra. Não tem coisa errada. Porque aí, como é que ficaria? Se você coloca... Isso, pode deixar. Do jeito que você está aí. Se eu fizesse aqui, ó. Eu já resolvo... O meu lado já resolveu. Cima e baixo. É. O problema é que aqui, o escudo está saindo azul, enquanto tem que sair laranja. E aí, então, vamos ter que brigar de uma forma do seguinte aqui, ó. A não ser que eu faça isso aqui. Vê aí agora. Não, tem que estar saindo laranja do escudo. O único jeito de sair laranja do escudo é você pegar o seu cabo achatado lá, o círculo achatado, e jogar para o escudo. Tem possibilidade de isso acontecer? Você mudou azul, tem que ser laranja. Porque o pentágono, para mim, ele está... Ele está azul, velho. Entendeu? Ah, o pentágono está azul. Então, pera. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos explitar esse... Explita, Vitor. esse cabo oval. O laranja oval. Explita ele. Explitei. Aí eu precisaria de um cabo B. Tá. Talvez eu consiga te dar. Certo. Se você tiver muita paciência. Aí você teria que fazer o quê? Colocar o azul no pentelho. É o quê? Escudo. Escudo. Entendeu, meu amor? Sim, tipo... Porque eu consegui fazer esse split. Colocar o laranja no pentágono. Tá ligado? Aí eu tenho um cabo C sobrando aqui, precisaria só de um B. Ó. Você splitou para a sua saída e para o pentágono. Né? Isso. Pentágono e o oval. Isso. Daí, dessa forma que está agora, não está legal. Esse círculo aí, tem como você tirar a conexão dele com o Vasco? Tirei. Boa. Você consegue conectar ele com outra coisa? O Vasco, eu só consigo conectar com o... O... O escudo. Do jeito que está aqui. Jesus amado. Cara, está... Hum... Obrigado. Complexo. Isso. E olha que você entendeu. Cara, a gente foi tão rápido. O que está acontecendo, Vitor? E olha que você entendeu. Tira o... Tira o... O quadrado de banda. Tira o quadrado de banda. Tirei. Ele agora está laranja para mim. O que é que eu posso fazer com esse laranja agora? Eu posso... Fazer isso aqui. Não. Você tirou e fez a mesma coisa. Você consegue jogar esse laranja para o escudo? Não. Só se eu tiver um cabo B, velho. Só? Então toma. Tem cabo A aí, Menecio? Eu não sabia nem que existia cabo A, mano. Tem? Existe. Eu usei bastante na anterior. E aí? Hã? Ficou bom aí? Então, falta um... Falta o azul ir para o Vasco e eu ter um cabo B. Ué, então fodeu. Você é o presidente dos cabos B, então. Não, exatamente. Se você conseguir jogar... Putz. Você vai precisar dos cabos B, velho. É bom não correr. Vou. E se a gente tentar explitar o seu azul saindo daí? Dá para a gente tentar... Eu só consigo explitar ele... Eu só consigo fazer o explícito dele assim, ó. Você conseguiu ver alguma coisa aí? Conseguiu. Conseguiu. Eu posso até... Eu posso até lhe devolver o cabo B. Por que que não deu merda? Obrigado, senhor. Liguei. Biano. Ó. Vamos lá. O azul não pode voltar para o próprio azul, então. Eu achei que eu podia unificar os bagulhos. Então, pera. Você consegue colocar o azul em quais símbolos? Diga aí. Que vai te ajudar... Só o pentágono, mano. Não, pera aí. Tira isso. E se você fizer uma primeira conexão e depois explitar? O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Faz uma primeira conexão e depois explita. Porque não tem muito que eu possa fazer, pô. Porque, tipo, eu... Eu não vou... A única coisa que eu posso fazer é iniciar explitando. E depois a gente trabalha os outros cabos, pô. Tipo, coloca o azul no pentágono aí, vai. Tá. Deixa eu sentar a última vez. Tá ok, não dá. O azul no pentágono. Botei aí. Resolveu aí. Como assim? Deu em que aí? Ah, veio o azul no círculo. No círculo. Tá. Você consegue colocar o laranja em quais agora? A parte daí. No... O único lugar é o que... Não, em nenhum lugar. Nenhum lugar agora. Porque esse azul saindo no círculo... Fudeu. Vitor, tira tudo. Acho que eu manjei. Manjei essa rola. Tirei. Esse círculo aí que você... Que tá alumiado... Você consegue splitar ele? Consigo. Splite. Splitado. É o único jeito que dá pra splitar é dessa forma. É. Tá, então pera. Sem perder o... Agora, splita isso. Você quer que eu tire daqui? E splita isso aqui. É. Eu posso splitar assim. Aham. Posso splitar... Assim. E posso... Splitar assim. E dar errado pra mim. E posso splitar... Assim. Cadê, viado? Dessa maneira. Legal. É... Essa maneira aí... Volta... Volta algum... Algum pra você? Mas aí... Essa maneira foda é parada porque eu não consigo... Colocar o... O cano no azul. Tá. Então faça do primeiro jeito que você fez. Se eu for splitar... Teria que ser... Assim. Pra ficar... Na verdade... Não. Não foi assim. Não foi assim não. Foi assim. Não. Não? Também não foi. Então foi assim, cara aí. Na verdade, peraí. Calma. Aqui. Não. Como é que não? Não pode estar indo pro... Pra cruz. Aí. Assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. É... Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mandar pra você, mas você precisa me mandar de volta. Mando. Te ajudou em alguma coisa isso? Isso aí. Se eu tivesse um cabo B, seria maravilhoso. Ou eu posso... Aí você tem. Eu não. Só tenho cabo C. Ah, na verdade eu tenho... Eu tenho dois... Dois cabos E. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. O Vasco, ele não... O Vasco, ele não pode ser a... A laranja. É. Ah, então fodeu. Eu tenho que ter um cabo B aí, véi. Precisa ter um cabo B. Aqui vai ser destruído, pô. Então pera. Então esse T tá errado. Pentei. Tem um T aí pra você. Não, me dá um C. Me dá um C. Tome. Tá lá. Mano, eu tô corcundo. Tô virando um... Tô virando um... Tô virando um Notre Dame, mano. Fiquei pensando... Peraí, você tinha dois T's? Sempre teve? D? T. O E. Não, eu tava com dois. Eu pego um, acho que você tenha me dado. Sempre achei que tinha dois só, porra. Você tá com algum na mão? Não, o T que eu tô usando... Eu tenho um na mão. Ai, caralho. Eu sempre achei que... Você vai precisar desse outro T? Não. G nenhum. Certeza? Certeza? E dessa forma, Vitor? Nada, né? Não mudou nada, na verdade. A mesma coisa, né? Caralho, velho. Tristeza? E aí? Você tá fazendo a mesma coisa, velho. Você tá fazendo a mesma coisa. Cara, sabe o que a gente precisa fazer? Ó, tem uma coisa que, pra mim, tem que rolar, senão fodeu tudo. O quê? Tem que ter um azul no Vasco. Tem alguma coisa aí que precisa acontecer aí pra você? Cara, pra eu colocar o azul no Vasco, a não ser que você colocasse o azul no círculo, velho. Ou o azul no escuro. Não, peraí. Começa mandando o seu azul. Começa mandando o seu azul. Ó, o meu azul seria aqui, no quadrado de lado. Tá? Tá. Tá. Já, a gente já zerou o anterior já, ô, Prod. Ministro. Tá no YouTube, inclusive. Tá vendo aí? Vi, vi, vi. Consegue mandar ele pro Vasco agora? O azul pro Vasco? Consigo. Mandei, inclusive. Tá. E agora? Eu precisaria... Dessa forma, eu vou... Você consegue? Ai, caralho, Vitor! Eu vou precisar de um cabo B. Fiz a mesma coisa. É que dá certo pra mim, eu não sei como que falta pra dar certo pra você. Pra mim só vai ficar faltando um cabo B no escudo, só isso. Dando azul. Você precisa de um azul no escudo, é isso? É, um azul no escudo. Junto com o cabo B. Então, tá dessa forma. Me dá um cabo B aí. Só se eu tirar do cu, Vitor. Então, você vai ter que fazer um split aí, velho. Posso fazer. Eu tenho um cabo T aí, já. Jogador. Pega o cabo T aí, faz os split aí. Acabou! Acabou, Vitor! Acabou, não é? Sei lá. Me dá o cabo B, porra. Peraí. Acabou, acabou. Meu Deus do céu. É Deus, mamãe. Já te mandei, tá? Cara, eu tive que me envolver, né, velho? Aí eu falei que até os nove a gente conseguia? Meu Deus, cara. Fácil. Cara... Quando eu comecei a me envolver, ele começou a melhorar. O que que eu falei? O que que eu falei, gente? Quando você tava mutado, eu falei que isso ia acontecer, Vitor. Falou? Você é o quê? Evidente? Que você ia tentar tomar o crédito, mesmo fazendo o mesmo tanto que uma ameba. Isso é muito previsível, Vitor. É, deve ter sido só entretenimento. Merencio, Merencio, Merencio. Eu que tive que guiar o caminho pra Vitória, pô. Você só foi aquele primata... Cara, se você abrir sua boca mais uma vez... Você só foi o primata que fez o encaixe do brinquedo de criança. Quadrado, quadrado. Eu era o cientista. Foi assim. Eu era assim o cientista, cara. Você era exatamente o chimpanzé, seu animal. Vem pra cá, viado. Vai estar com o que dá disso aqui e finalizar por hoje. Que pariu. Nossa senhora, Vitor. Eu espero que o próximo seja mais fácil, porque, mano... Você vai continuar fazendo live aí ou já vai embora? Eu vou assistir The Boys agora. Os meninos na live? É. Você tá ligado como é que faz, né? Sei. Você já usou alguma vez esse artifício? Já, pô. O que que tá rolando aqui? Cara, é duas manivelas. Pelo amor de Deus, não tem que ter puzzle aqui. Vai. Chacoalha essa porra aí, Vitor. E segura. Isso. Ah, agora a gente tá descendo. Pra largar? Ah. Larguei. Mas é porque eu não faço cinemosinho, Patrick. Eu não sei se ele tava sabendo como é que era, né? O quê? Se envolva, não. A sessão em grupo que você tá falando? É, porra. É porque tem... Não. É porque tem muito... A gente até conversou sobre isso há um tempo atrás. Você me explicou como um bom amigo. Eu tô achando que pode transmitir. Hã? Ah, tá. Entendi. Não, eu não sou burro. Não sou burro. Eu sou Amazon Prime. Eu não sou burro de SMzinho. É. Beleza. Rapaz, Vitor do céu. A gente vai ter que cachear, sei lá, outro tipo de jogo, cara. Ou você precisa, não sei, tomar alguma coisa pro cérebro, velho. Tá muito irritado, cara. A gente deu certo quando eu comecei a me envolver, pô. Porque eu deixei você sozinho e não funcionou, pô. Ah, entendi. Você tava me deixando sozinho. Era só um teste. Não era um teste. É porque no começo eu não sabia. Mas depois eu comecei a saber. Ah, é? Mas você ficou sabendo por quê? Por conta própria mesmo. Porque você me deu o caminho das pedras, pô. Só que você, como um bom assim, você de mestre virou pupila. Não precisa mais continuar. Não precisa mais continuar. Sem mais perguntas, seu meritíssimo. Não precisa mais perguntar, responder, mais nada. Acaba aí. Entendeu, não? É porque, tipo... É quando você falou assim, depois que você me deu o caminho das pedras. Você foi o professor. Calma, calma aí, calma lá, calma lá. Você também não é bagunçado, não? Eu tava sem entender. Você entendeu um pouco, aí você falou. Aí eu falei, beleza. Aí você fez o primeiro e o segundo, com sua maestria. Agora no terceiro você falhou. E eu tive que moralizar. Cara, a manobra que você tem... A manobra que você tem que fazer, cara, pra tentar arrumar uma desculpa, Vitor. É uma coisa incrível, de verdade, mano. Eu só não bato palmas porque eu tô usando a mão aqui pra coçar o saco. Não entendi. Caralho, que manobra, viado. Senta aí, Vitor. Que manobra, velho. Deu com ele, Batata. Beija a boca dele, vai lá na cara dele. Chupa o pau dele. Enquanto ele joga esse jogo. Ô, Batata, vamos conversar. Ô, Vitor, crashou aqui o jogo. Vamos tentar jogar outro dia, pô? Bora? Demorou, pô. Ô, aqui avança, hein, mano? Ficamos duas horas num puzzle, mas o puzzle era difícil pra caralho, né? É, pra sua cabeça era complicado mesmo, né? Então tá, Vitor. Mas, quem sabe na próxima eu volte com a cabeça um pouquinho mais limpa, né? Deixa eu ver. Quarta-feira é dia. Que consiga te ajudar. Ó, meu mentor. Quarta-feira é dia 15. Hum, acho que dia 15 tem uma gameplay pra gente fazer. E é desse jogo aqui, Mose. Deixa eu ver aqui. Depois a gente combina, meu amor. Pode ser? Cara, vai embora. Já tô falando com você faz tempo. Isso é nojento, hein, Vitor. Cara, eu joguei pra você a live toda. Você não vai falar nenhum obrigado. Até, sei lá. Semana que vem. Vai dar até amanhã, né, que a gente vai carassinar junto. Ah, filha da puta foi embora, viado.